É isso aí, Queitinho Arte vai relembrar então pra vocês um grande sucesso aí de Roberto Carlos. É ou não é, Queitinho? É isso aí, filhos. Vamos chegar juntos então? É isso aí, Filhos. É isso aí, Filhos. Eu te amo, Eu não sei do quanto tempo é que tem ainda que esperar, Todas vezes eu até chorei, Quando o mundo se importará, Para mim não vai tentar, Toda coisa sem você, E só me tentando, O que eu vou te falar, Eu te amo, Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo Ah, no dia que eu pudei te encontrar Eu quero contar o quanto eu sofria O dor é esse tempo que eu vim pra eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Tanto tempo longe de você